A CIDADE NO BRASIL Ok, más notícias do câmbio. A equipe está tentando de tudo, mas não estão otimistas. Então faça o melhor que puder. É só isso que podemos pedir. Nossa diferença atrás é de 1.8 segundos. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Restam cinco voltas de combustível. Música 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 Que aconteceu com Casper Ackerman? Música 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 É, parece que foi uma falha na caixa de câmbio, que sempre é um grande problema para o piloto. O Ackerman não vai ficar nada feliz, mas eu diria que ele foi muito bem, dadas as circunstâncias. Bem, não é o início que ele gostaria de ter tido depois da última temporada. Espero que as coisas melhorem para ele. A Red Bull brigou feio pela primeira posição hoje, e é muito bom ver que valeu a pena. Eles fazem muito por esse esporte, e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje. Hoje foi um dia de azar. Vamos falar disso. Não foi uma corrida muito boa para você hoje, Casper. Pode explicar o que aconteceu? O problema claramente foi com a caixa de câmbio. Para o piloto não é nada bom, mas vamos resolver isso, eu tenho certeza. Bom, apesar da dificuldade óbvia do carro, você ainda conseguiu terminar a corrida. Foi muito difícil levar o carro até o final da prova, enfrentando esses problemas? São nesses momentos que a experiência entra. Você precisa se desligar, prestar atenção, mas tentar ignorar o que está acontecendo ao redor. Se concentrar somente no problema do momento, e torcer pelo melhor. Embora seja um início infeliz para esta temporada, a temporada passada foi problemática pela relação tensa com o seu companheiro de equipe. Como estão as coisas entre você e o Aiden? Sem comentários. Nessa temporada o Aiden está focado no Aiden. E eu estou focado em mim mesmo. Simples assim. Obrigada pelo seu tempo. 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 Pode deixar. Pode deixar. Obrigada pelo seu tempo. 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 Tem combustível para cerca de três voltas. 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 Certo. Certo. A diferença à frente é de 17.7 segundos. Aproveite a borracha e traga o carro para casa. Um encontro interessante entre Ackerman e Jackson no corredor dos boxes. Será que isso vai causar mais atritos nos bastidores? O Ackerman pareceu bem irritado no rádio, né? Pediram para ele entrar nos boxes na volta seguinte, mas ele veio mesmo assim. Não parece a decisão de alguém que está raciocinando direito. Será que ele está levando seus problemas pessoais para a pista? Acho que é possível. Eles tiraram vários pontos uns dos pontos. Eles tiraram vários pontos uns dos outros na temporada passada. E se hoje mostrou alguma coisa, é que esses problemas parecem continuar. E eu posso ver os pilotos começarem a se encaminhar para o pódio para a comemoração da vitória. Uma verdadeira vitória de equipe hoje. Um ótimo exemplo de execução do início ao fim. Parabéns para a Mercedes, os vencedores de hoje. Olhando de fora, essa foi uma corrida bem empolgante. Como foi para você? Parabéns pelo desempenho na corrida complicada de hoje, Casper. Para todos que estavam assistindo, parecia que havia algum tipo de atrito na estratégia de ida aos boxes. Pode explicar o que aconteceu? É uma pena, mas essas coisas acontecem. Eu notei que os pneus estavam gastos e que eu precisava ir para os boxes. Foi um risco calculado. Não tem muito mais para dizer. Eu consegui me recuperar e terminar a corrida, sem problema. Então, o problema que todos testemunhamos hoje foi uma decisão da equipe e não um sinal. De que os atritos entre você e o Aiden Jackson continuam nesta temporada? Eu não vou mentir, já que eu tenho certeza que está bem óbvio para todo mundo aqui. O Aiden e eu temos visões diferentes, o que causa algum atrito. Mas também somos profissionais, então isso não deveria atrapalhar o nosso desempenho. Eu tenho certeza que nós vamos resolver as coisas. Por que a pergunta? Bom, você parece irritado no rádio com a sua equipe. As pessoas estão se perguntando se isso indica um problema mais profundo nos bastidores. O que tem a dizer sobre isso? Eu não posso comentar sobre isso. Não importa o que está acontecendo nos bastidores, contanto que façamos um bom trabalho no dia. Ótimo! Hoje ficamos por aqui. Eu não entendo, Zoe. Ele vai no pit stop antes de mim. Para o carro dele, deram a única unidade de força nova da temporada. E ele sai depois de mim para as classificatórias. Agora ele é o novo piloto principal. Não acredito que isso seja verdade. Por que ele está ganhando mais, então? Você ainda está chateado por isso. Não. Eu não sei. Talvez. Queria nunca ter descoberto. Mas não se trata do dinheiro, né? Estou velho. Você não está velho. Não começa. Eu estou velho. Para um piloto, eu sou velho. Deixa disso. É sua última temporada. Você disse que faria valer a pena. Ainda preciso contar para eles. Quando? Logo. Tá. Bom. Enquanto isso, esquece o Jackson. Tá bom. E não faça papel de vítima. Não combina com você. Tá bom. Legal. A próxima corrida é em Zandvoort. Todo mundo vai estar torcendo para você. Seja o cara que lhes amam. Escuta. O quê? Seja o cara que eu amo. Que fofinha. Que fofinha. Foi você que teve essa ideia? Sou charmosa por natureza. O Verstappen não tem chance contra mim. Você tinha que estragar. Você tinha que estragar. Você tem que estragar. Você jogou. Você tem que estragar. Amém. 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 Amém.